Será que a mulherada anda muito assim, Maria Gasolina? Será que homem sem carro pega mulher? Vou perguntar pros meninos aqui, vem cá. E aí, homem sem carro pega mulher ou é mais difícil? Depende do cara, né? Pega nada. Pega, tem todo homem sem carro, casado ali, né? Tá difícil, na moral, tá difícil. Tem muita mulher interesseira? Tem, tem. Pega sim. Dá um jeitinho? Dá. Vai o que? Leva de ônibus? Leva. De bicicleta? É. Você já passou pra situação? Todos nós já passamos, né? Você não tem carro, não? Não tenho. E você acha mais complicado? Com certeza. Porque a mulherada quer... Quer carro, né? Quer carro e ônibus com dinheiro, essa que é a realidade. Mulher gosta de boa vida, né, minha filha? Você anda a pé? Já andei muito a pé de ônibus, já andei. Já andei, meu amor. Hoje? Se precisar, eu ando, mas ó, tem muito ônibus com o namorado, tá? Quando, né? Não, mas você não arruma o namorado a pé hoje, mas... Arruma? Eu não sei, eu tenho marido. Mas como? Pô, trabalhar é a única opção, né? Sim, porque o meu namorado tem uma bicicleta, não tem nem emprego. Pé, tá? Certo, como tá? Olha ali, ó. Olha lá, olha lá de lá. Alguma coisa boa ele tem. Com certeza. O que importa é eu gostar, né? Claro. Eu tô de bicicleta, eu sei que ela me ama. Dá dica aí pro pessoal que não tem carro, mas tá aí na bike, ó. Dá pra pegar mulher, né? Ah, o que eu digo pro pessoal que não tem carro, não se preocupa não. O que importa é o amor, entendeu? Sorria, você está na tribuna. Beijo pra namorar. Beijo, meu amor, te amo. Valeu, obrigadão, gente. É isso aí, o amor, né? No pronto falei.